Muito bem, amigos corredores, eu sou o Fábio Brasil, locutor, estou aqui para chamar vocês para um super desafio, dia 15 de setembro, pedra selada, é o desafio ultra treio dos loucos por montanha, eu também sou louco por montanha, estou aqui fazendo esse vídeo porque eu quero, estou te esperando lá, eu já estou com a minha vaga garantida, vem comigo, vem, Vanderlei, toda a turma está te esperando, os contatos estão aqui no rodapé, dá uma olhadinha para você fazer aí a sua inscrição, não perca tempo, são 45 quilômetros, tem 21 quilômetros tradicional dos 12 quilômetros e também os 6, mas esse de 45 quilômetros, se você é ultra treio, você não pode perder, tá bom? Vem comigo, pedra selada, dia 15 de setembro, louco por montanha, eu sou louco por montanha, e você, também é? Estou te esperando, hein fera, vem comigo!